Salve, salve galera, aqui é o Razo, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft. E se você é um garotinho que gosta, que é preguiçoso, gosta de tudo automático, tudo na sua mão, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, eu tô aqui com essa roupinha muito joidia, certo? Essa skin aqui foi feita por... pelo meu querido Guilherme Rodrigues Almeida, ele fez a skinzinha de Hacker, é o Nerd House Hacker, certo? E ele colocou lá no nosso grupo do Discord galera, se você quiser fazer uma skin pra mim, pra me usar aqui na série, pra quem não sabe a gente tem um grupo no Discord, é só clicar aí no link aí na descrição, Entra lá no Discord, tem uma salinha lá, skins para o Nerd House, aí você faz uma skinzinha pra mim, que eu vou estar usando ela em algum episódio das séries que a gente vai fazer aqui no canal, beleza? Agora que hoje a gente vai fazer a automoção, vamos automatizar tudo! Sim, eu tô cansado, eu não quero mais craftar na mão, eu quero que tudo seja automático, cara, certo? Eu quero só sombra e água fresca, então a gente vai fazer isso hoje galera! Pra começo de conversa, quem não sabe, tivemos a eleição, pra quem não sabe, tivemos a eleição, né, no episódio anterior, e agora o Deletinho Valen! Ai, Deletinho Valen! Ui, ui, ui! Beleza? Vamos mexer aqui na nossa base aqui, ó, o que eu quero fazer é automoção, cara, eu quero que tudo seja craft automático, processos automáticos, né? Além disso, a gente tá tentando craftar aqui, Cocu, a gente já tem aqui algumas Opinion Core, certo? A gente precisa do Opinion Core Amazing, de 8 desse, ó, Opinion Core Amazing! Por que eu não tô fazendo tudo de uma vez? Porque senão esse cara aqui acaba com tudo, galera! Ele acaba com nossos recursos, cara! Aí a gente fica sem recursos, sem recursos pra nada, e não pode, né, galera? Por isso tem que fazer na maciota! A nossa Aquary tá aqui no level 5, ela tá funcionando a todo vapor! Cabeça, a gente tá formando cabeça de esqueleto aqui, a gente precisa de 500 pra conseguir levar essa bichinha aqui pro level 6! É, meu amigo, a gente vai levar essa mineradora pro level 6, vamos ser o primeiro, talvez o único, a ter ela no level 6! Mas uma das coisas que vai ajudar a gente bastante, agora, principalmente, nesse mar de craft, não para de craftar, é arrumar essas salas aqui, ó, que tá uma nojeira! Essa sala aqui tá uma porcaria, é item pra tudo que é lado, ó, um monte de porcariado aqui, ó! Algumas máquinas vão processar, outras vão ficar aí só pra algum produto ou alguma coisa específica, e a gente vai tentar colocar receita em tudo, certo? Então, ó, vocês tão vendo aqui? Ó, vocês tão vendo aqui? Ó, olha, olha, olha a draga que tá isso aqui, certo? Então, dêem tchau pra essa sala, porque a partir de agora, tudo vai mudar! Tá, eu vou balançar a cabeça aqui, e tudo isso aqui vai sumir, e vai aparecer um monte de máquina nova, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha aí, galera, que coisa mais linda! Tudo embutidozinho, tudo filézinho, olha aí, ó, só máquina elite, certo? As máquinas do mecanismo são lindas, eu não vou quintuplicar minérios, intuplicar minérios, tá? Se precisar, a gente vai lá no delete, fazer isso, beleza? Inclusive, eu coloquei um headset aqui pra ficar mais hacker ainda, né, mano? E aí, aqui é só o processo normal, tá ligado? Tudo elitezinha, bonitinho, tá sem upgrade ainda, a gente vai fazer os upgrades, tá? É porque é muito craft. Aqui dentro, aqui, galera, isso aqui é uma espécie de manutenção, infelizmente não dá pra gente entrar aqui, mas eu vou fazer um upgrade na minha armadura pra dar pulo duplo, aí a gente vai conseguir fazer manutenção aqui atrás, galera. Vocês estão vendo que ficou bonito pra caramba aí, né? Ó, ficou bonito pra caramba aí, né? Mas, ó, olha como que tá aqui, ó. Meu amigo, que lixo do caramba! Aqui a gente vai trabalhar nessa parte aqui por último. Agora a gente vai mexer aqui, galera. A gente vai arrancar esses drawers daí e vai melhorar o sistema de craft aqui, mano. Vamos fazer um sistema de craft realmente da hora, tá ligado? Que vai fazer muito craft pra gente. Inclusive, a gente vai sair até com o cabo aqui, ó, esse cabo aqui, ó. O Dense Smart, certo? Que aumenta a quantidade de canais. A gente vai sair com ele aqui e vai fazer mais alguns também desse EMA Controller, beleza? E aqui a gente vai arrancar todos esses drawers, porque esse cara aí é um dos maiores causadores de lag aqui no servidor. Aqui, galera, pra explicar pra vocês rapidamente, as máquinas normal, aqui é pra fazer processo de banho, né? Banho de redstone, de diamante, de carbono aqui, pra você precisar... É a composição de dois elementos juntos, certo? Aqui, né, tem o crush, por causa de algumas coisas como esse cara aqui, por exemplo, ele não dá pra passar ali, então ele vem pro crush, né? Aqui a gente tem a smelting, beleza? Aqui atrás, aqui, ou em algum lugar lá atrás, a gente vai colocar um ender chest, ou talvez a gente coloque aqui no cantinho, um ender chest, que vai puxar todos os itens do sistema pra cá pra ser processado. E aqui tem uma Elite Enrichment Factory pra receitas, tá? Ela é igualzinha a essa, só que isso aqui faz algumas receitas específicas, essas aqui só tritura. Basicamente isso, ficou apertadinho, mas ficou legal, e quando eu fizer todas as outras salas apertado, nem vai aparecer que essa daqui tá tão pequenininha assim. Mas é isso, galera. Agora a gente vai lá no centro, porque eu tenho algumas coisas pra fazer lá. Bom, galera, chegamos aqui, certo? Deixa eu guardar algumas coisas aqui, porque tá osso aqui no meu inventário, velho. Eu não consigo nem me movimentar. Vocês tão vendo que eu tô sem espada, cara? Você deve tá se perguntando, ué, e aí, Raul, os cadê sua espada, irmão? Galera, o lance é o seguinte, velho. Eu perdi, velho. Eu deixei minha espada formando cabeça de esqueleto lá, e deixei por dois dias que eu não entrei no servidor. Ela não aguentou, quebrou, tá ligado? Mas não tem problema, que a gente tem todas as coisas que precisa pra gente fazer aqui, Cocu, certo? Talvez a gente passe até a usar ela, talvez, com os encantamentos. Ó, aqui eu soube que teve gente que comprou coisa. Olha, cinquentão, velho. Que beleza, mano. Aí sim, hein, cara? Ela tá faturando também, galera. Essa loja aqui tá faturando bem também. Os caras comprou corante, acho que foi o seu dele, velho. Olha que maravilha. Aff, mano. Só que aqui teve um problema. Eu esqueci de travar essas desgraças aqui, esqueci. Agora eu não tô sabendo quais são as cores. Deixa eu ver se eu acho. É o marrom, ciano, né? Esse aqui é o ciano? Não, esse aqui é o light blue. Purple, será? É, o purple. Purple, marrom e ciano, né? Bom, galera, já estamos aqui de volta, beleza? Agora a gente vai cuidar dessa parte aqui, ó. A gente vai aumentar essa ilha de craft, certo? Vai puxar ilhas aqui pro chão. E vai fazer mais outra aqui, ó. Beleza? E aí vamos arrancar esses drawers daí. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá, ó. A gente vai deixar essa sala menor. Tá, mas depois eu faço isso. Não tem problema. O importante é que a gente faça os corantes. Vamos lá fazer os corantes que faltam. Purple, esse aqui mesmo. Belezura. Esse aqui joga tudo pra cá. Corante, beleza. E aí vamos aumentar a velocidade pra deixar esse cara turbinado. Vamos fazer o marronzinho. Fazer um packzinho só. E o último é o ciano. Oh! Passou bem na hora, velho. Passou bem na hora, velho. Passou bem na hora. Todo mundo tá pão, velho. Se liga aí, mano. E pandeco. Bom, galera. Beleza, ó. Então vamos nessa. Vamos fazer isso, tá? Agora. E aí talvez no finalzinho do vídeo a gente ainda consiga arrumar esse painel aqui. Mas o importante é que no próximo vídeo, já com quase total certeza, a gente vai fazer o reator, galera. Ó. Eu já fiz o modelo dele básico de pedra, tá? É um reator bem esquisito mesmo, tá? Mas não se engane que ele é muito sinistro. A gente vai fazer esse reatorzão aqui. Depois a gente tem que vir aqui e dar upgrade em tudo, esses cabaiada. Botar upgrade aqui em tudo. É trampo, galera. É trampo. É por isso que eu tô querendo automatizar. Essa automatização que eu tô fazendo hoje já era pra estar pronta pra antes do reator. Pra gente poder fazer esses cabos aí, todas essas coisas, certo? E aí eu quero tá com o craft automático melhorado. E vamos fazer aqui mais umas estações de craft aqui. Deixar tudo melhorzinho isso aqui. E tirar também esses drawers que fica alagando, beleza? Bora lá? Dá tchau pra sala aí, ó. Que daqui a pouco ela vai voltar. Chupimpa, mano. Bora. E finalmente a gente terminou o outro lado, galera. A gente fez um pouquinho de upgrade, tá? Não tá completo ainda porque precisa de muito craft. Mas é basicamente isso que eu fiz, tá ligado? Ó como é que tá, galera. Tá bosta. A gente fez aqui uns terminais aqui com um monitorzinho pra gente acompanhar os craft, certo? Aqui eu tô tacando na mão. Tô tacando na mão. Mas esse aqui vai ficar automático, tá, galera? Porque um dos itens que a gente vai vender na nossa loja é esse cara aqui, tá? E outra coisa. Vocês devem estar escutando um barulhão aí de fundo. Porque tá chovendo, galera. Graças a Deus tá chovendo, cara. Meu pai de empate. Tô fechando no vitro mesmo. Não tem problema. O vitro não é pra isolar a sala mesmo. Aqui, afinal, é um terminal. Ah, galera. Olha que maneiro esse baú. ME chest, galera. Esse baú aqui é muito maneiro. Só que eu vou ter que quebrar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ah, vou ter que deixar ele assim, ó. Não pode fechar ele tudo, não. Pode colocar uma trapdoor aqui. Aqui é como a gente acessa ele, ó. Tem todos os itens aqui que a gente precisava guardar. Que eu falei pra vocês que é guardar dos drawers, certo? E o que que aconteceu com os drawers, Raul? Joguei tudo no lixo. É isso mesmo. Ah, galera. Eles estavam causando lag. E eles são os maiores causadores de lag aqui da série, tá? Eu não assumo esse BO, velho. Eu não fui eu que laguei o Stonkscraft, mano. Não assumo esse BO. Agora, pra fechar isso aqui... Inclusive, ali ficou faltando os ar-condicionado, né, galera? Vamos passar eles aqui. Aqui, ó. E aqui a gente vai fazer um ar-condicionado aqui, ó. Olha que belezinha. Aí, ó. Vamos passar aqui. Tirar esse baú daqui, galera. Porque esse baú aqui... Ah, mano. Caraca. Cada vez que bate aqui é uma chambrada nervosa, mano. E aí, galera. Finalmente a gente tem aqui nossos ar-condicionados fake. Bonitão. Ficou legal. Ficou bacana. A gente vai pedir uma receita aqui. A gente vai ver de longe os caras fazendo. Vai ser muito maneiro, galera. Beleza? Agora, finalmente... E finalmente a gente vai mexer aqui, galera. Vamos mexer em tudo isso aqui, cara. Minecraft. Termino. Aí a gente vai fazer eu puxar esse cara pra cá. A gente vai puxar esse cara. E aqui a gente vai colocar o pattern. Certo? Aqui também a gente vai fechar tudo. Eu fiz algo parecido com isso. Na minha série survival... Na minha série de mods que eu jogo sozinho, galera. Chamada Minecraft. Minecraft de água aqui. A gente pode até fazer. Mas ele não vai ser muito interessante. A gente não vai usar. Mas a gente pode até fazer só pelo meme. Bom, galera. Ó. Tá mais ou menos pronta a decoração. Agora, tudo que a gente precisa fazer é fechar tudo aqui. Aqui, usar bloco. Lógico, né? Dar aquela senhora economizada. Aqui a gente vai colocar mais ME Drivers, tá? No futuro. Pronto. Olha aí, galera. Coloca aqui pra fechar. Fechou fechando. Olha aí que isso não ficou maneiro. Hã? Depois a gente pode colocar mais. Mais, ó. Aqui. Aqui mesmo, ó. Meu Deus. Agora sim eu tenho uma sala de responsa. É, lógico. Soldier aí é o Batman. Frevinho, Don Corleone. Diretinho é o prefeito. Ué. Eu tinha que ser o hacker, mano. Agora tá aí, ó. Moleque. Fala se não ficou bonitinho a nossa salinha. Pois é. Vamos puxar mais uma parede. Live em todos os dias na Twitch às 19h30. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele link. É isso aí, galera. É isso aí. Live todo dia. Ha-ha! Ha-ha-ha! Exalando energia, meu cupad. Porque aqui a gente produz energia limpa. Energia renovadora, certo? Mentiroso! Apesar de ter ficado apertadinho assim, galera. Meio claustrofóbico. Ficou legal. Certo? Aqui é uma centralzinha de hacker. É só um corredorzinho mesmo pra trabalhar. Eu quero ver se a galera colando ela entrar aqui o que eles vão falar, galera. Beleza? Mas é isso. Vamos evoluindo sempre. Próximo vídeo a gente vai fazer o reatorzão. E vamos vender energia pra esse servidor aí. Apesar de quase ninguém comprar. Mas tá bom. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o seu gostei aí. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Ajude a gente a bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano. Dá esse presente de Natal pro Nerd House. Mostra o canal pra todo mundo. Convida pra vir ver o vídeo. E lembrando, live todo dia às 7h30 lá na Twitch. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Ai, ai. O seguinte...